Música Talvez o amanhã não seja certo Talvez ainda não saiba o meu lugar Talvez esteja perdido no deserto Eu não sei, eu não sei Talvez encontre a luz na noite escura Talvez a chuva teima e não passe Um dia ouvi dizer que o amor cura Mas não sei, eu não sei O sol vai nascer E o que mais queres há de chegar Só tens de acreditar É hora de abrir as asas E levantar os pés do chão Vou sabor do vento Mesmo que o mundo diga que não É hora de abrir as asas E levantar os pés do chão Vou sabor do vento Mesmo que o mundo diga que não Há sempre um lugar que nos espera Mas o destino tarda em chegar Andamos na corrida Contra o tempo E eu não vou escapar O sol vai nascer E o que mais queres há de chegar Só tens de acreditar Só tens de acreditar É hora de abrir as asas E levantar os pés do chão E levantar os pés do chão Vou sabor do vento Mesmo que o mundo diga que não É hora de abrir as asas E levantar os pés do chão E levantar os pés do chão Vou sabor do vento Mesmo que o mundo diga que não Mesmo que o mundo diga que não É hora de abrir as asas Vou a miúdo Pode ser tudo o que quiser ser Vou a miúdo Pode ser tudo o que quiser ser Vamos precisar ensaiar aqui uma coisa Para ver se vocês conseguem participar connosco Pode ser? Lúcio e Luís Não fejam Preciso de vocês Ok E vai assim Agora é que Podemos ensaiar? Mais uma Outro dia igual Fiz tudo e não fiz nada Nem li o jornal Vejo o tempo a passar Mais uma guitarra Só para o trinta e tal Agora é que Tanto para dizer Tudo a acontecer Desta que vai ser Não me vou dar mal Adeus perfeição Que sou bicho Não vou me pôr a andar Tanta ideia Tanta ideia que não vi o fim Fiz para os outros e pouco para mim Tudo certo se for com o coração Só há força regar o jardim Cada vez mais perto do assim É mais fácil sem ter noção É mais fácil sem ter noção Faz acontecer tudo é melhor que nada Agora é que não tem noção Agora é que não se for com o coração Música Tanca a ideia que não vi o fim Fiz para os outros e pouco para mim Tudo certo se for com o coração Música Só há força de regar o jardim Cada vez mais perto do som É mais fácil sem ter noção Fazer acontecer tudo melhor com nada Agora Agora é tudo Música 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 Música